E aí, tô começando o reparo aí? Tô começando com essa RTX 2060, dessa marca aqui, Veneda, aquelas placas mais genéricas da China, que o pessoal faz lá, né, o cliente disse que ele tenta utilizar, apresentei a R43, aqui com a gente, a gente ligou ela, ela não instalou os drivers direto do Windows, mas ela apresentou imagem, então, é um provável troca de solda GPU, trocar solda às vezes resolve nesse caso, pode ser porque soldar o chip é o mal soldado, ou essa arquitetura não consegue esquentar tão bem essa placa, já abrindo já dá pra ver que o dissipador que vem nos MOSFETs, ele não cobre todos os MOSFETs, vem só um pedacinho de termopédio daqui e aqui, então não entendi o sentido, se a gente colocar aqui dá pra ver que não dá pra cobrir tudo, nem pelo tamanho do termopédio, eu vou tentar colocar um termopédio aqui de tamanho correto, vou ver se eu tenho pra esse modelo, então a gente já vê que quem faz não tá muito preocupado em fazer a dissipação direito, esses MOSFETs eles esquentam muito e muitas vezes eles queimam pelo tanto que aquecem mesmo, então nesse caso aqui eu vou, inicialmente eu vou fazer a troca da solda BGA, geralmente esses casos aqui são sempre o mesmo, é problema na solda geralmente pela dissipação não muito boa da placa, então geralmente a troca da solda resolve e muitas vezes esses chips são remanufaturados de outras placas, então a gente não tem como ter certeza, só fazendo pra saber. E aí, técnico? E aí, técnico? Então, a placa, retirei o chip, né, dá pra ver que é realmente um possível problema de solda porque tem alguns pontos, deixa eu ver onde que eu vi aqui, alguns pontos em que a solda ela saiu inteira da placa, inclusive, ó, dá pra ver que ali parece que tá faltando dois terminais, três terminais, nesses pontos parece que a solda não pegou direito, comparado com o resto, ó, do chip removido que dá pra ver que tem a bolinha, que a bolinha pegou lá no lugar, então provavelmente lá na casa do cliente ou até aqui com a gente, ele ia utilizar e aí perdi a comunicação nessas regiões aqui, e aí a placa não instalava o driver direito, dava E43, então, pra isso eu fiz a troca da solda BGA, o chip ainda tá sujo, a gente vai ter que limpar, mas fiz a troca, já tá a solda feita certinho, e eu vou limpar essa placa aqui, eu deixei a placa assim só pra mostrar como que tava o estado da solda quando eu retirei o chip, vou limpar aqui a placa, fazer a solda do chip e fazer os testes. Ok. E aí? Bom, aqui tá a placa de vídeo depois da troca da solda BGA, o cliente tinha dito que não tava instalando o driver de vídeo, já instalou normalmente, tá funcionando corretamente, e aqui a gente tá fazendo os testes nela, a gente vai fazer esses testes por bastante tempo, porque esse modelo, quando dá problema de solda, a gente tem que testar bastante o chip, mas tudo indica que deu certo, né, os parâmetros estão aqui, de acordo com o fabricante ali, então, é, testar bastante, se tudo der certo, entregar pro cliente. Ok. E aí, Ítalo, tá começando outro reparo agora? Começando esse notebook, é, um Asus X44C, o cliente disse que tava com mau contato na entrada do carregador, e, é, durante esse uso, começou a sair fumaça, e depois, desligou, e depois não ligou mais. É, ainda não sei de onde saiu a fumaça, mas eu tô desmontando aqui, a gente testou aqui, ele não ligou. Vou pegar a fonte dele ali. Conectei aqui na fonte assimétrica, eu abaixei a corrente, né, porque, geralmente com a corrente muito alta, se for um componente que tá em curto total, e ele receber tanta energia e tanta corrente, da minha fonte assimétrica, que ela vai mais ou menos a 5 amperes, é capaz de carbonizar a placa. Vou colocar aqui, dá pra ver que ele sobe toda a minha corrente e mata a minha tensão, ou seja, a placa do equipamento, ela tá em curto. Então, aqui vai ser um caso caso de desmontar, vai ter que procurar esse curto, e, depois, retirar ele da placa pra continuar o arnelise. Bom, aqui tá o equipamento desmontado, o cliente disse, né, que tá vindo como um contato aqui na entrada, e aqui já deu pra ver que tá em curto. É, danificou a PCB, eu não sei se vai dar pra resolver, na verdade, esse problema, porque se a gente medir aqui, ó, o MOSFET da frente, ele não tá em curto. Só tá em curto essa região pra cá, que é vindo do conector de pau. Então, possivelmente, esse mau contato, ele durou tanto tempo, e mexeu tanto aqui, que acabou juntando, provavelmente, a trilha dos 19V com a trilha do terra, por isso que o curto é aqui dentro da PCB. Talvez tenha como a gente passar essa, essa tensão pra, entrar, que entre direto pra cá, mas, primeiro, tem que isolar o curto e ver o quanto que foi afetado da PCB. Então, eu vou ter que tirar esse conector, pra ver como que tá a área, eu vou ter que tirar o excesso aqui de, é, dessa área carbonizada. Por sorte, eu acho que tem dois jumpers aqui, então, esses jumpers talvez me salvem, porque, se a gente conseguir abrir eles aqui, fazer com que a tensão vá direto pra esse outro lado da placa, talvez ele funcione. Mas, é, é isso, vamos, vamos, verificar aqui a PCB, pra ver se tem como resolver esse problema. E aí? Bom, eu tô aqui, vou mostrar pra vocês como que tá, eu tinha, tava secando aqui, isso aqui é uma resina que a gente usa pra isolar áreas danificadas. O que aconteceu foi exatamente o que, é, eu achei que teria acontecido, que foi o caso de a PCB, é, teve algum problema na PCB em que, ó, essa parte aqui, ó, que é os 19V, ela se comunicou, ela se conectou com o terra, que é aqui embaixo. Eles ficam um em cima do outro, e entre eles tem uma camada. Essa camada, provavelmente pelo curto, ou pelo problema na PCB, ela rompeu, e acabou conectando os dois, por isso que entrou em curto o conector. Mas, se a gente medir aqui, o conector, ele não tá em curto. Medir qualquer terminal aqui, ele não tá em curto. Então, foi realmente a PCB. Então, o que que eu fiz? Eu raspei aqui, e eu tô refazendo, né, artificialmente com a resina, essa camada que foi perdida, que entrou em curto. Então, agora essa região aqui, ó, essa aqui é a parte de cima que eu preciso conectar. Essa região não tá mais em curto, nem essa, nem essa. Agora eu posso conectar e conseguir colocar o conector direitinho. É, e do outro lado também, eu preciso que ele tenha acesso aqui. E aqui também, saiu curto, não temos mais curto aqui. Só nos terminais onde ele segura o conector da fonte. Então, é, mantive esse pedaço de trilha aqui, pra não ter que refazer tudo. Aqui é fazer teste pra verificar se tá tudo certinho. Eu preciso soldar o conector de volta, né, aqui. Depois que eu soldar, vou ter que fazer vários testes pra ligar ele aqui. Provavelmente eu não vou precisar de jumper, mas ainda não é certeza. E vou esperar pra, que eu acho que dá pra usar esse próprio conector. Também vou pegar a fonte do cliente pra verificar se ela não tem algum problema. E é isso aí, vou soldar aqui. E aí? Bom, eu tentei fazer do jeito tradicional, né, conseguir usar as trilhas da placa e tudo mais, mas não foi possível. O que que acontecia? Toda vez que eu conectava aqui, que eu injetava os 19V, ele voltava a entrar em curto interno, e aí, quando desligava o equipamento, o curto saía. Então, e olhando aqui do lado, não sei se vai dar pra ver direito. Olha o tanto que tá danificado, dá pra perceber. Abriu aqui, ó. Ela tá até esfarelando. O barulhinho aqui dá pra ver. Perceber tá esfarelando, vou não mexer muito. Então, essa região, ela tá completamente perdida. Eu não tenho como usar o equipamento nessa região ali. Então, o que que eu fiz? Eu precisei pular esse setor. No caso, só abrir os jumpers não tava funcionando, porque a região inteira tá danificada. Até aqui, ó. Aqui não funciona. Essa região aqui. Mesmo isolando aqui, se a gente usar essa parte de baixo, ele tem acesso a outra parte que tá em curto interno. Então, o que que eu fiz? Eu fiz do jeito feio mesmo, porque foi a única opção aqui. Eu tô passando a energia... Eu ranquei o pino que vai pro lado pro outro lado, e eu tô passando a energia daqui dos 19V direto pra cá, que é uma área da PCB que não tá tão danificada. Então, depois disso, eu fiz todas as medições de novo. Não tem curto aqui e tal. Os MOSFETs estão OK. Vai medindo com o multímetro desligado, enfim. Sem curto aqui. Feito a medição de toda essa região aqui, né? E aí eu liguei. Aqui eu liguei o equipamento, ele já ligou. Ele já ligou direto. Esquenta o processador. Acendeu a luz aqui. Ou seja, voltou a ligar até esquentando o processador. Vou desligar pra ele não esquentar demais, desnecessariamente. Então, foi isso. Eu isolei a região danificada. Ainda tem danos na PCB internos. Eu não sei o quanto eles vão afetar esse equipamento. Isso vai ser um equipamento que eu vou ter que deixar em teste bastante antes de montar, porque pode ser que ele morra de vez a qualquer momento. Porque os problemas internos de PCB, às vezes, por esquentar, por exemplo, funcionou algumas horas, aí esquenta. Aí volta o curto interno e entra em curto de novo. Então, testa bastante. Mas tudo indica que ele, pelo menos, ligar, ele ligou. E a gente espera que volte a funcionar corretamente assim. E aí? Bom, o equipamento já está aqui. Concluindo os testes. Vou estar ligando normalmente. Depois que a gente fez aquele jumper, aquela adaptação, a bateria também carregou normalmente. E, aparentemente, está tudo ok. Ele reconhece. Ele tira a fonte. A gente pode plugar a fonte novamente. Não tem mais nenhum curto na placa. Está tudo indica que o reparo deu certo. A PCB, ela não afetou tanto assim a placa e a gente conseguiu passar a parte dando de cá. Valeu! E aí? E aí? E aí? E aí?